Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar do Ceará, que estava em patrulhamento na região divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, bem na orla marítima. Policiais do raio que faziam patrulhamento na divisa do estado do Ceará com o Rio Grande do Norte conseguiram fazer uma abordagem a um homem em atitude suspeita. Os policiais estavam em patrulhamento quando uma pessoa disse que um homem transitava em uma moto em situação um tanto quanto suspeita e os policiais foram até o local realizar a abordagem. Na abordagem foi encontrado em sua casa e com a sua devida autorização uma arma de fogo que foi apreendida pela Polícia Militar do estado do Ceará. O homem teve que ser conduzido até a DP de plantão e foi autuado por crime de posse ilegal de arma de fogo. A arma que estava em seu poder foi encaminhada para procedimentos de justiça. Essa ocorrência foi no Jardim Alice, lá na cidade de Itibal. E é mais uma ocorrência em que policiais do Ceará conseguem efetuar a prensão de armas dentro do estado do Rio Grande do Norte. Nesse caso, o suspeito, identificado como Rafael Pereira de Oliveira, que tem 30 anos e é natural de frutal no estado de Minas Gerais, vai agora responder por crime de posse ilegal de arma de fogo, já que ele não tinha a posse e a arma não era registrada em seu nome. Aí, portanto, gente, você veja que é algo que sempre tem ocorrido, né? Essas situações de posse de arma, só que se não tiver o registro, qualquer pessoa que tiver uma arma tem que ter o registro, a arma tem que ser legalizada e ele não pode estar andando com ela para cima e para baixo. Tem que ficar em casa ou quem for CAC, tiver aquela autorização para prática esportiva de tiros, aí o permitido é só da casa para o estando de tiros, do estando de tiros para casa naquele horário já pré-estabelecido. Então, não pode transitar com arma. Nesse caso aí, a arma estava dentro de casa, mas o homem não tinha a posse da arma. Foi apreendida, uma arma caseira, você viu aí, fabricação caseira, uma 12.